Meu nome é Isabel Lopes Carrá. Eu tenho 14 anos e nasci no dia 7 de agosto do time 2, ano em que o Brasil foi pentacampeão mundial. Eu gosto bastante de futebol e torço pelo Palmeiras pela influência do meu pai, que sempre me leva ao estádio. Eu moro com meu pai, com a minha mãe e com o meu cachorro, que se chama Totti, o que é por causa de um jogador da Itália. Eu estudo na escola viva desde o meu ano e meio de idade. A série preferida é Goth, mas também tem Grey's Anatomy, Teen Wolf e The 100. Eu tenho poucos apelidos, só Isa, Bella, que é como minha família me chama, e Belinha, que só minha avó me chama. Eu tenho poucos apelidos, só minha avó me chama.